Galera, finalmente foi lançado os processadores AMD Ryzen 7000. Eu tenho aqui em mãos Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700X, também o Ryzen 9 7900X e o 7950X. Eu vou dar mais atenção nesse primeiro vídeo aqui pra vocês, nas duas pontas, a mais fraca, se é assim que eu posso chamar ela, né? E a mais forte que é o 7950X. E vou trazer alguns testes hoje pra vocês, os primeiros que a gente traz aqui no canal. Nesse vídeo eu vou trazer a parte review, então eu vou trazer alguns comparativos pra descobrir quais desses processadores empurram mais FPS, mas eu também vou ter gameplays nesses processadores aqui. Nem se a gente vai falar sobre consumo, compatibilidade, plataforma, desempenho, temperaturas, mas nas gameplays eu vou explorar de outras formas esses processadores. Inclusive, no momento que você está assistindo esse vídeo aqui, eu já vou deixar lá na descrição e também aqui no cards, o link pra você ver uma gameplay no Fortnite e também no COD Warzone com Ryzen 5 7600X. Você vai poder ver na prática a performance dele. Então dá um confere lá e vamos começar o nosso vídeo. Bora lá! Primeiramente, vamos começar aqui falando dos impactos dessa nova plataforma. Pois bem, nós temos aqui uma plataforma AM5, como vocês podem ver, inclusive eu tenho uma placa-mãe aqui, SROC Steel Legend X670E. São três principais chipsets que foram lançados já nesse início pra gente e são chipsets de mais alto nível. Nós não temos ainda um substituto pra A320, A520 ou, por exemplo, B450. Chipsets mais de entrada. Por enquanto, é só os mais tops, mas nós sabemos que futuramente a gente vai ter outras opções. Esse novo soquete, agora a M5, ele traz junto com ele a nova arquitetura de processadores em 4s da AMD, trazendo um IPC mais alto com ganhos na casa de 13% em cima dos Ryzen 5000 e também clocks mais elevados. Estamos falando aqui de processadores que operam tranquilamente no boost na casa dos 5.7 GHz. A família basicamente se mantém a mesma. Então a gente tem os mesmos núcleos e a mesma quantia de threads. Por exemplo, Ryzen 5 tendo 6 núcleos e 12 threads, Ryzen 7 tendo 8 núcleos e 16 threads, Ryzen 9 tendo seus 32 threads em uma das versões e 24 threads na versão mais simples do Ryzen 9. E apesar de ter a mesma contagem de núcleos e threads, o conjunto já escalonou no desempenho, fazendo um Ryzen 5 7000, por exemplo, ter performance semelhante ou superior à de um Ryzen 7 da geração 5000, por exemplo. Mesmo onde os threads davam mais vantagens para o Ryzen 7 na geração anterior. Quando falamos a suporte à refrigeração, nessa nova geração a AMD colocou como padrão. Ela suporta basicamente os mesmos coolers e water coolers que suportaria no AM4 como padrão. Mas eu digo para vocês que você tem que tomar bastante cuidado e isso não é uma regra. Por quê? Porque eu testei aqui, por exemplo, cooler box, vários outros modelos de coolers, suportam sim no AM5. Dá para você utilizar o do AM4 no AM5. Mas aqueles em específicos que você precisa disparafusar aquela peça que vai atrás da placa-mãe, aquele bracket traseiro ali, e você precisa substituir por um bracket que vem original, por exemplo, no cooler ou no water cooler, nesses casos você não vai ter a compatibilidade. Então fica a depender da fabricante lançar algum kit de atualização, algum kit de adaptação para você poder estar utilizando. Só vai funcionar aqueles que você tira aquelas pecinhas plásticas de cima do soquete e você não precisa tirar aquela peça preta de metal que vai atrás do soquete. Se você precisar tirar aquela peça preta, você não vai conseguir fazer a instalação, porque ela vem colada na placa-mãe e também parafusada no próprio soquete, que agora é LGA e não PGA. Então os pinos são todos na placa-mãe e não no processador. Um outro ponto que vai mudar na hora de você montar o seu setup e na instalação também, é que agora as memórias são do tipo DDR5. Não existe suporte a DDR4, não vai existir placa-mãe híbrida. É só DDR5. As memórias são de maior frequência, maiores capacidades e não é o mesmo soquete. Você vai encaixar a memória e não é a mesma coisa. É só DDR5 que você vai utilizar nos Ryzen 7000. Um outro ponto interessante que veio junto com as memórias é o AMD Expo. Esse sistema novo Expo é concorrente do XMP da Intel. Então, onde nós tínhamos antes uma otimização meio que global, mas não talvez tão específica para os processadores Ryzen, hoje nós temos o AMD Expo, que ele vai trazer otimizações específicas para aproveitar o melhor desempenho possível nos processadores AMD Ryzen. Então vai otimizar de maneira perfeita para utilizar com esses processadores de maneira automática. É basicamente com um clique dentro da BIOS. Por incrível que pareça, já é esperado que uma nova plataforma, nova geração traga esses bugs. Mas eu não encontrei, tá? No Ryzen 7000 eu não tive nenhum problema e nenhum bug. Só para constar, eu estou na quarta versão de BIOS nessa placa-mãe das ROC. Tudo isso antes do lançamento. Eu estou com essa placa-mãe dali do dia 5, mais ou menos, de setembro até agora. Dada do lançamento, no dia 27, tá? Então, já testei várias versões de BIOS e nenhuma delas ali corrigiu algum problema que eu tive em específico. Então todas elas já estavam estáveis desde a primeira versão. Chegou a placa-mãe, liguei o kit, funcionou tudo perfeitamente. Bem diferente do que a gente viu no Ryzen 1000, por exemplo, quando atualizou a geração dos FX para o Ryzen 1000, do M3 para o M4. Que teve muito problema de compatibilidade de memória, problema de latência, frequências. Aqui isso não foi um problema. Pelo menos no setup que eu estou utilizando, eu não tive problemas nesse tempo. A única coisa que me chamou a atenção foi realmente a temperatura deles. E eu achei que isso era até um erro. Será que tem uma coisa de errado ou não? Mas eu percebi que ele não tinha trótelins. Então, a temperatura padrão desses processadores é mais elevada. Se você vai achar isso bom ou ruim, ela vai te dar mais trabalho para refrigerar. Mas eu te falo com toda certeza. O processador está trabalhando tranquilamente nessa temperatura mais alta. Porque não teve trótelins nesses processadores aqui, mesmo com temperaturas de 85, 90 graus. Pasme. Não teve trótelins. Ele mantinha os coques altos e acima do que era estipulado pela própria AMD. Você vai ter que lutar muito aí para poder refrigerar todos esses processadores aqui, né? Mas no finalzinho lá eu comento para vocês mais alguns detalhes que tem maneiras de você fazer ele não ter temperaturas tão altas e não consumir tanto assim. E eu vou explicar melhor lá na frente. Uma coisa que não é um bug, tá? Mas sim uma característica. Vem um aviso já em cima da placa mãe falando que vai ter isso. É o tempo de boot quando você altera o tipo de memória, a frequência de memória que você está utilizando. Então no primeiro boot, quando você ativa o AMD Respo ou o XMP ou você sobe a frequência da memória RAM, você vai demorar um tempo maior de boot. E esse tempo varia de acordo com a quantidade de memória que você tem ali. Então quanto mais memória você tiver, mais bancos estiverem sendo ocupados, mais tempo ele demora para otimizar. Isso pode demorar ali de 2 minutos até, por exemplo, 6 minutos nos casos mais extremos. Então é uma demora que não existia nos kits antes e agora existem esses testes, então demora. Então não se preocupe que se ele demorar muito para iniciar, muitas vezes não é porque está dando um problema. É porque você alterou a frequência, alterou as características da memória e aqui pelo menos foi normal. Depois que fez esse teste, subiu o normal Windows e cada vez que eu reinicio a máquina está normal, não demora nada o boot. É super rápido. É somente quando você muda alguma característica da memória RAM na BIOS e salva. Aí ele vai demorar de novo esse processo de testes ali para poder iniciar o boot. Aqui nós podemos notar uma coisa que foge um pouco do padrão do que a gente estava acostumado. Principalmente quando a gente fala de Ryzen 5. Nos Ryzen 7000 a temperatura são mais alta do que os Ryzen 5000 de maneira geral e o seu consumo também é mais elevado. Porém me parece que isso é algo que foi meio que planejado pela AMD. Por padrão eles já trabalham 85, 90 graus, mas é claro que eu também explorei um pouco essas funções e eu percebi ali que tinha uma margem grande para a gente fazer um undervolt. No Ryzen 9, por exemplo, a gente tinha uma tensão de 1.5, 1.53, o que é bem alto o processador e eu percebi que talvez daria para a gente explorar um pouco isso. Explorando, por exemplo, no Ryzen 5 7600X, fazendo pequenas alterações de undervolt, de maneira manual mesmo, eu consegui baixar facilmente entre 10 e 15 graus utilizando a mesma solução térmica, no mesmo jogo, nos mesmos testes. O que é uma diferença bem considerável. Fazendo assim um Ryzen 5 ou um Ryzen 9, operar tranquilamente abaixo dos 75 graus, boa parte das soluções térmicas que você vai utilizar. Agora falando de jogos. Nos games nós testamos 10 jogos com alta carga jogada em cima do CPU para realmente medir qual deles é capaz de instruir melhor com altas demandas de FPS uma placa de vídeo, visto que nós já sabemos que qualquer um desses processadores é muito bom e roda qualquer game do mercado. Começando aqui pelo CSGO, o Ryzen 9 7950X conseguiu 912 FPS de média e o Ryzen 5 7600X conseguiu 844. Pulando para o Cyberpunk 2077, o Ryzen 9 7950X conseguiu 200 FPS de média. Logo atrás dele, veio com 196 FPS de média o Ryzen 5 7600X. Pulando para a Deus X, nós conseguimos aqui no 7600X 267 FPS de média. Já no Ryzen 9 7950X, 251 FPS de média, praticamente empatando com o i9 12900KS. No GTA V, a nossa média de FPS com o 7950X foi de 159, o que não é muito longe do que o Ryzen 5 7600X conseguiu na casa dos 158 FPS. Pulando para o Rebel 6 Siege, atingindo altas taxas de FPS, o Ryzen 9 7950X conseguiu 824 FPS, seguido pelo Ryzen 7 5800X 3D com 357 FPS de média, depois pelo i9 12900KS com 717. E por último, aqui na lanterninha, mas não longe de ser ruim, o Ryzen 5 7600X com 644 FPS de média. Red Dead Redemption 2, nós tivemos o 7950X, entregando a melhor performance com 199 FPS de média. E o nosso Ryzen 5 7600X com 164 FPS de média. Shadow of Turbo Raider, que é bem pesado também, 7950X conseguiu 291 FPS. Pulando para o game The Division 2, nós conseguimos no Ryzen 5 7600X 324 FPS de média, que é o nosso maior valor, por incrível que pareça, no Ryzen 5. E o Ryzen 9 7900X, nós conseguimos 303 FPS de média. Por último, mas não menos importante, o Watch Dogs Legion, nós conseguimos ali uma média para o 7900X de 156 FPS, seguido ali pelo 7600X com 144 FPS. Analisando todos esses games que nós testamos aqui para vocês, vocês notaram que virou um bolo, uma maçaroca. Hora um processador está em cima, hora ele está embaixo, e eles ficam alternando durante todos os testes. Mas uma coisa que é inegável aqui é que qualquer um deles é capaz de instruir as melhores placas de vídeo do mercado com altas taxas de FPS. Isso não foi um problema para nenhum deles. Por uma diferença razoável, o processador que mais deu FPS foi o Ryzen 9 7950X, entregando uma média de 349 FPS, seguido pelo i9 12900KS com 324 FPS, e colado nele o Ryzen 7 5800X 3D com 320 FPS de média. Na lanterna aqui dos testes, nós tivemos o Ryzen 5 7600X com 314 FPS. Dá para ver aqui que ninguém foi mal, todos eles são monstros para games, mas aqui é bem interessante a gente notar que mesmo todos eles sendo bem semelhante, o custo-benefício talvez de um Ryzen 7 5800X 3D é o que faria mais sentido para boa parte dos gamers, por se tratar de uma plataforma ainda mais barata. É um AM4 com memória DDR4, entregando performance praticamente igual, e brigando diretamente com os processadores mais tops Ryzen 7000, que já dependem de uma plataforma AM5 e memórias DDR5, e o mesmo vale para o Intel 49, que ainda assim é caro, um 12900KS por exemplo, mas numa plataforma que talvez seja um pouco mais inclusiva, suportando inclusive o DDR4. Agora você me pergunta, Júnior, vale a pena? E eu te falo com toda certeza que sim, se você procura uma máquina para alta performance em jogos, e você vai montar hoje, do zero, uma máquina, sim, vale a pena você considerar, provavelmente, esses processadores Ryzen 7000, o Ryzen 5 7600 é um verdadeiro monstro dentro de jogos, e ainda nem mencionei do Ryzen 7 e outros Ryzen 9s ali, tem no meio desses processadores aqui, que podem entregar boa performance, são realmente monstros, e eu digo que ele vale a pena por quê? Porque se você busca alta performance dentro de jogos, você já está disposto a gastar um pouco mais em uma plataforma, e se você vai procurar uma plataforma, por exemplo, da Intel com 12900KS, no atual momento agora, você provavelmente vai gastar algo semelhante ao que você gastaria no Ryzen 7000. Então, procurando uma plataforma para games, talvez seria mais interessante você estar utilizando aqui os processadores Ryzen 7000, por entregar mais clock, maneiras mais elevadas, e talvez ter mais margem para você explorar. Mas não que o i9 não seja boa opção, inclusive ele é uma ótima opção, e eu super consideraria ele também. Agora, se você está com um pouco menos de grana, e você precisa empurrar muito FPS dentro de jogos, aí vale a pena você dar uma olhadinha ali, visitar o nosso recém-lançado também, Ryzen 7 5800X 3D, que por causa do 3D V-Cache, consegue praticamente empatar aqui com os Ryzen 7000 dentro de jogos. Ele pode perder em multitarefas, mas se o seu foco é jogo, ele vai empurrar muito FPS. E você pode pôr em uma B450, colocar em uma memória DDR4. Mas eu vou te falar, tá? De longe aqui, os Ryzen 7000 hoje são o melhor custo-benefício. Nós vemos um Ryzen 5 empurrar, o que um Ryzen 7 da geração anterior empurrava dentro de jogos, inclusive passar em vários dos casos. Beleza? Esse foi o nosso primeiro teste aqui, com os processadores Ryzen 7000. Já deu para a gente fazer uma primeira explorada, nesse novo universo dos Ryzen. Eu sei que em breve, provavelmente vai ter processadores da Intel chegando, para a gente comparar com eles também. Por enquanto, a gente vai lançar esse vídeo aqui, e já vai ter mais algumas gameplays, e alguns outros testes que vocês vão vendo no canal, e já dá para vocês matarem a curiosidade sobre os Ryzen 7000. Se já tiver disponível qualquer um desses processadores, ou placa-mãe, memória RAM, no site da Pichal, vou deixar a configuração completa na descrição, e também os links para vocês poderem comprar. Agora, eu quero saber de vocês, o que você achou desses processadores Ryzen 7000? Comenta lá embaixo na descrição, e vamos alimentar aquela discussão saudável lá nos comentários. Até o próximo vídeo, galera. Fui!